Eu vou sair, né? Se você sair daqui, eu vou tomar banho e já vou embora. Eu vou dar crispa, né? Na catedral. Mas, Levinho, fecha a guarda, tio. E fica aí, reto. Fica numa baixa. Entendeu? Tenta bater reto. Olha pra ele. Olha pro Tarik, senão você toma. Volta pro tatame. Já tá começando, já. Aproveita que ele tá sem ar, ó. Cisco. Rega a cabeça. Isso, fecha a guarda. Tá? Não, tá bom. O cara mira, né? Outro dia eu... Você lembra do Boney, né? Ele falou assim, ah, eu não posso lutar, porque meu ombro é meio zoado. O primeiro murro que eu dei na luta foi no ombro dele. Eu não sabia disso. Tá zica, né? Aí foi aquela luta que torceu o ombro dele. Quando vocês começarem a treinar, aí a gente põe a sessão tudo mesmo, assumindo a mesma faixa. Começar a botar os seis pra lutar com os negros diferentes. Se não, faz lutinho três minutos. Vai, rega a guarda, Cisco. Rega a guarda. Bate, tio. Vai lá, tio. Rega a guarda. Ele tá cansado, tá? Ele tá cansado. Sobe a guarda. Vai pra cima sem parar. Vai pra cima, tio. Sem parar. Agora ele tá cansado, ele bate mais forte. Vai, vai agora. Não vai feito o boi bravo. Parou dois minutos. Acabou. É, parou dois minutos. Deu? Dois minutos. Tchau.